Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Autubecânica de Sinop no Mato Grosso. Falamos de Cuiabá, capital do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA. BDA gasolina. É isso aí, moçada. O BDA gasolina com o Fusca. E não sou um Fusca, moçada. É o meu Fusca. É ele ali, olha lá. Bora lá. Moçada, esse veículo aqui que vocês estão vendo é um Fusca 85. Verde cana metálico. Carro que eu comprei na minha juventude. Eu tinha 18 anos. Tirei a carteira, tá? Depois comprei o carro. E é o meu primeiro carro que eu comprei na vida. Meu primeiro carro é esse cidadão aqui. Tá vendo essa cara dele aí? Tá vendo que ele fica rindo pra você? Pois é. Esse carro é incrível, moçada. Olha que nota 10. Esse carro aqui tem história. Tem, mas tem tudo a ver com o Toyota, esse Fusca, moçada. Tem, né, tão? Tem. Esse era o carro que eu tinha quando eu ia trabalhar no Toyota. Quando eu morava aqui em Vazia Grande, o carro que eu andava era ele. Esse Fusca aí, ó. Coloquei essas rodas de brasília nele. Na época, quem lembra que tinha o pneu Pirelli P600? Pois então, coloquei 4 P600 nele na época, moçada. Rebaixei a frente. Enfim. Aí meu pai que ficou com ele, depois mandou levantar de volta. Mas é isso aí. Então, moçada. O que que ele tem a ver com a Toyota, né, tão? Tirando o fato que era o meu carro da época. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o interior dele, ó. Tá vendo esse banco, moçada? Esse banco aqui é o mesmo banco do Corolla Garboso. Por que, né, tão? Porque esse banco a gente tirava dos Corollas, na época que a gente tava lá, pra colocar banco de couro, né? Colocava capa de couro no banco. Ou seja, esse carro, esse campo aqui, essa capa aqui, esse forro do banco, é de um Corolla 2000, 2001, deve ser. Deve ser 2001. Original. Moçada, dá uma olhada na qualidade desse forro da Toyota, moçada. Olha a qualidade desse forro. Quando chegar lá no modelo do Garboso, não fala nisso, eu vou editar esse vídeo, vou botar o vídeo do banco do Garboso pra vocês verem. Olha esse vídeo, olha esse... Olha o banco aqui, certinho, olha o outro ali, tá arrancado, mas tá ali, ó. Tá vendo? Olha esse forro, certo? Muito bem. Agora eu vou colocar o forro do Corolla Garboso, pra vocês verem. Aí, moçada do BDA, olha aí o sofá, os bancos, a capa de banco do Corolla Garboso, da patroa. Olha aí. Tá vendo o Corolla Garboso aqui? Certo que a menina de José tá aí, ó. Missão dada e missão cumprida, moçada. Na garagem da Garbosa. E ó, ó a capa do banco. Lembra que eu falei pra você que era a mesma capa do Fusca? Inclusive esse Corolla, esse Corolla aqui, eu falei, ó, pra comprar tem que ser aquela capa do Fusca lá, ó. Tá vendo aí? Então, como eu escrevi pra vocês, quando a gente tava na Toyota, a gente tirava essas capas de pano e colocava de couro. Moçada, quantas capas dessas jogamos fora, moçada? Nossa, olha aí. A do Fusca tá inteira até hoje, essa aqui tá inteira até hoje, com 20 anos de uso, moçada. Toyota diferenciada, moçada. Podem falar o que quiser, mas eu falo por experiência e tô mostrando aqui, moçada. Eu tô mostrando aqui. Gravação interrompida, mensagem recebida. Minha mãe mandando mensagem aqui, moçada. E tá em pop-up do WhatsApp, eu percebi no meio da tela aqui, mas vamos lá. Olha aí, moçada, os bancos traseiros, tá vendo? O mesmo detalhe do Fusca, moçada. Justamente, eu tirei de um Corolla como esse aqui, vendido na época, e coloquei no Fusca, moçada. Tá até hoje lá, vocês viram? Impressionante, né? Toyota, moçada. Pode falar do Dimas, mas não adianta, Toyota é Toyota. Falou? Bora voltar pro Fusca. Viu aí, moçada? O mesmo banco, o mesmo banco, o mesmo modelo de banco, né? O mesmo forro, a mesma capa do banco. Muito bem. Aconteceu o que, moçada? O motor fundiu do Fusca. Olha o motor aí, ó. O motor, infelizmente, fundiu. Então, eu tô só esperando a oportunidade aqui, pra levar ele embora pra Sinop, pra oficina. Eu vou fazer lá. Só que agora eu tô querendo restaurar ele, moçada. O que vocês acham? Um projeto do BDA aí, ó. O que vocês acham? Olha, viu? Como é que a porta tá fechando bem. Ó. Deixa eu ver? Ó. É isso, hein? O que vocês acham, moçada? Um projeto de Fusca. Um projeto não, mas deixa a original, né? Olha aí. O motor tá removido, né? Esse câmbio aí, moçada, eu comprei em São Paulo, mandei vir e me falaram que era câmbio de Kombi. Mas eu ando com o carro, não senti a quarta ficar longa? Não. Fazer o quê? Tô precisando levar, desmontar ele, moçada. Fazer uma geral. Pintar. Eu fiz uma geral nele uma vez, mas se eu fosse uma parte mecânica. E eu vou fazer ele novamente agora. Só que eu vou fazer um motor novo. Mandar arrumar esses amassados aqui, ó. Afinal de contas, moçada, esse carro aqui é o primeiro carro da minha vida. Foi o carro que eu comprei. Como o primeiro carro. Eu acredito que ele merece um talentinho, né? Então, eu apresento pra vocês. Esse é o Fusca que eu digo pra vocês. Que é o meu primeiro carro. Eu vou... Eu não coloquei esse aqui. Olha, José. Tem no Fusca aqui, isso que meu pai colocou, ó. Não sei quem colocou. Deve ser meu pai. Ele colocou ali. E tem aqui também, ó, uns batentes, né? Pra não amassar as portas. É isso aí. Tô vendo esses acabamentos aqui, moçada. Essas entradinhas de ar, ó. Tá vendo? De oitenta e cinco até aqui, ó. Já tá tudo deteriorado, ó. Nem sei o nome. Como é o nome dessa peça aqui, moçada? Quem sabe? Grade, difusor. Fala aí nos comentários. E se eu tampar isso aqui, hein? Mandar o cara... Se eu dar uma... Uma chapa aqui, fechar isso aqui. Hã? Será que fica bom? Por quê? Porque eu tô olhando o outro lado e já não tem mais, ó. Já não tem mais, ó. De olho, ó. Deve ser pra entrar ar no motor, velho. Deve ser. Então não podemos mexer no projeto de refrigeração. Porque esse motor é refrigerado a ar, moçada. Entendeu? O famoso airco-led. Que isso, moçada? Então... O ar atmosférico que refrigera esse motor aí. Se eu não me engano, aquelas entradas ali são pro ar. Entre outras, também servem pra isso. Beleza? Esse carro não tem radiador. Esse carro foi criado, segundo a lenda, por Ferdinand Porsche, a pedido dos nazistas, segundo a lenda, não sei se é verdade, um carro que não usasse água pra cruzar o deserto do Saara, com um veículo que não precisasse de baixa manutenção e resistência. A partir desse pedido, nasceu-se o projeto do Fusca. Os fusqueiros aí, pessoal do fã clube do Fusca, que devem assistir o nosso canal, me corrijam se eu estiver errado. É essa a história da criação do Fusca, não é? Muito bem. O Fusca permaneceu inalterado, moçada, praticamente a sua vida toda. Uma diferença que eu vejo muito, uma diferença mais flagrante que eu vejo dos Fusca é isso aqui. Tá vendo a lanterna Fafá? Essa lanterna grande aí. Tem aquela lanterna bem fininha, né? Depois uma mais compridinha. E essa aí é a última lanterna do Fusca, lanterna Fafá. E no paralama, moçada, olha bem aqui assim, ó. Tá vendo que tem um ombro aqui, ó? Tá vendo? Então, nos Fusca mais antigos não tem esse abaulado aqui, ó. O paralama vem reto aqui, ó. Pode olhar um Fusca mais antigo aí, você vai ver isso aqui, ó. Ele sai daqui e vai reto. Nesse 86 aqui, 85, 86, ele tem esse acabamento mais arredondado aqui, esse deu essa melhorada aqui no visual externo dele, certo? Então é isso aí. Então o carro tá precisando de um talento, moçada. Vou levar ele pra oficina, que é lá o lugar pra gente mexer bem mexido, né? Esse painel, mandar recuperar ele, ver o que a gente consegue fazer no painel, volante, pedaleira, é isso aí. Tem umas bostinhas aqui de alguma coisa, não sei se é rato, se é coelho, sei lá. Então, moçada, é, tá precisando de um verdadeiro talento, né? Então eu tô pensando aí num projetinho, a gente restaurar esse Fusca, mas não deixar ele original, placa preta, não. Tô pensando em fazer um projeto Old School. O que é Old School, né, tá? Old School é escola antiga ou escola velha, ou seja, eu quero deixar ele, não quero, quer deixar ele com acessório, quer deixar ele equipado com acessórios de época, entendeu? Não quero botar rodar o 18, 17 dele. Não. Eu posso fazer uma, um talento, uma melhora mecânica, colocar mais motor, colocar dois carburador, ver se o câmbio realmente se é de Kombi e dar aquela ajeitada ali do câmbio, mas ou o discurso, sem mexer no visual. Roda de Brasília, essa roda de Brasília do Fusca eu acho top, moçada. Roda do Fusca original, não sei se vocês lembram, era na do 15, usava aquele pneu estreitinho assim, certo? E esse aí, ó, é a roda que vem na Brasília. Aí a gente colocava esse pneu aí, ó. 185, 65, 14. Vou ver se cabe nele, ver se eu acho ainda, um pneu 195, 60, 14. Pra ver se acha ainda pra colocar. Só pra ele ficar mais, perfil mais baixo, pneu mais largo. Ou também pode ser 185, 60, 14, né? Porque esse aqui é um pneu 185, 65, 14. Pra deixar ele mais, tá fazendo bastante coisa, moçada. Centrovisores, anteninha tá aqui, ó, firme, firme. Tá ela aqui, ó. Limpador do para-brisa. E, rapaz, esse Fusquinha aqui, hein? Eita. Quer ouvir a história dele? Ele tava até pensando em contar alguns casos aqui, mas não. Eu conto a história da compra desse Fusca, como é que ele foi, como é que ele voltou. Quando a gente completar 50 mil inscritos. Beleza, moçada? Eu garanto pra vocês, talvez não vai ser uma história tão incrível quanto foi a da Garbosa, certo? Mas, é boa também. Então, quando a gente chegar a 50 mil inscritos, eu conto a história desse Fusca aqui. E quando chegarmos a 100 mil inscritos, eu conto um testemunho que eu passei aqui na oficina. Vocês vão gostar. Beleza, moçada? Então, é isso aí, ó. Tá o Fusquinha aí. Nosso carro. Que já foi. Era a alegria da família, moçada. Todo mundo pegava, né? Ah, esse carro tem um nome. É, ele tem um nome. Quero descobrir o nome desse carro. Só quando chegar a 50 mil inscritos. É isso aí. A Garbosa, não é, Garbosa? Esse também tem um nome. Quase que eu falei o nome dele aqui. Quer descobrir o nome do meu Fusca? Quando chegarmos a 50 mil inscritos, vocês me lembram. Netão, conta pra nós aí o nome do Fusca. Vocês vão achar incrível, moçada. Na época, eu mandei fazer um adesivo plotado, se eu não me engano. E coloquei bem aqui, assim, ó. O nome dele. Que aqui no Capu, moçada, tem essa... No Capu, no Fusca. Tem essa testa aqui, tá vendo essa testa aqui? Então, eu coloquei o nome dele bem aqui nessa testa aqui, ó. Coloquei o nome dele aqui. E aí ficou... Tinha uma época que tinha um Taz aqui, ó. Sabe um é daquele Taz Mania? O Taz? Então, tinha um Taz bem aqui, assim, ó. Vou ver se eu acho a foto desse Taz. E coloco aí pra vocês conhecerem. Beleza, moçada? Então, é isso aí, ó. Como eu prometi pra vocês, vídeo do Fusca, do primeiro carro que eu comprei na vida. Tá aqui com o meu pai agora, rodando nele. Beleza? Então, é isso aí. Gostaram do meu Fusqueta? Fuscão. Nem que é Fusqueta. Do meu Fuscão. Eu não falei que eu comentei de que ele parece que tá rindo pra você? Muito bem. No dia da história dele, eu vou contar o que acontece com esse carro aí e por que que ele parece que tá rindo com você. Vocês vão achar incrível, moçada, a história desse carro aí também. Beleza? Garanto pra vocês. Mas temos que chegar a 50 mil inscritos. Combinado? E assim nós encerramos mais um BDA Gasolina. É, ué. Por que não? Com o meu Fusca. BDA, o seu canal Classe A. E pra encerrarmos um vídeo como esse, com o meu Fusca, com o meu primeiro carro, uma mensagem Classe A das Gêmeas. Gente, o canal do Tio Neto está bombando. Já tem 10 milhões de inscritos. Gente, o canal do Tio Neto está bombando. Tem mais de 10 mil inscritos. Ê! Então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Beijo ao Tio Neto. Não, beijo ao Tio Neto. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete e pelo seu Fusca. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho